Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês aqui uma palavra com o Dr. Fernando Lemos. Ele vai falar a respeito do Oroponobis. Ele é um cirurgião, então eu aconselho você a prestar bastante atenção no que ele vai dizer, nas informações que ele vai trazer para nós a respeito do Oroponobis. E também quero já agradecer ao Dr. Fernando Lemos por conceder esse vídeo para nós publicarmos no nosso canal. Fique agora com o Dr. Fernando Lemos e não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar esta informação, porque ela pode ajudar muitas pessoas. É interessante você ouvir sobre ela. Vamos lá. Qual é a principal característica que chamou a atenção da comunidade científica para estudar a Oroponobis? A sua folha é riquíssima em proteínas e estima-se que entre 25 a 27% de proteína tem na folha. Você tem noção do que é isso? Eu vou explicar para você. Quando se fala em proteína, o que nós lembramos? de carne, de um bife, né? Sabe quanto que tem uma proteína numa carne? 20% de proteína. Você consegue entender que na planta Oroponobis tem 25 a 27% de aminoácidos? Quando fala em aminoácidos, você entende proteína, que nosso corpo precisa. Para toda estrutura dos órgãos, dos músculos, nós precisamos de proteína. Tanto que estão apelidando essa planta Oroponobis. Apenas uma curiosidade antes de eu falar sobre isso. Quer dizer, Oroponobis, da onde que vem? Orai por nós. Que interessante, né? Nome muito tão lindo, né? Orai por nós e aí ficou planta Oroponobis. Estão chamando essa planta, interessante, de bife dos pobres. Por quê? Porque ela é uma planta fácil, barata de você conseguir comprar e plantar. E tem, é tão rica quanto uma carne. Tanto que tem muitos pacientes vegetarianos ou veganos que não consomem carne e estão suplementando as proteínas com a planta Oroponobis. Muito, muito, muito interessante. E um dos aminoácidos que tem, dentro desses 25, 27%, sabe qual é que é? Um aminoácido essencial chamado triptofano. Para quem nunca ouviu falar do triptofano, ele é importantíssimo para a produção, sabe de quê? De serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. A maioria dos antidepressivos, eles são, a ação deles é para manter as serotoninas elevadas no sistema nervoso central. Se você pegar, por exemplo, foxetina, paroxetina, esses mais conhecidos aí, a classe deles chama-se inibidores da recaptação de serotonina, porque eles deixam mais serotonina no sistema nervoso central. E na verdade, essa planta Oroponobis, ela é rica em triptofano. Tanto que estão com estudos mostrando que talvez consiga fazer um desmame, uma parada do uso de antidepressivos com essa planta. Eu não estou dizendo para você parar de usar o teu antidepressivo. Por favor! Isso aqui ainda são estudos, mas nós sabemos que pessoas que tratam depressão precisam do suporte aumentado de serotonina. E essa planta, ela te oferece isso. Então, se você está usando um antidepressivo, você deveria usar a planta Oroponobis. A serotonina é o hormônio do bem-estar, é o que nos dá estabilidade para nós lidarmos frente a problemas, ao estresse do dia a dia, a parte de trabalho, a parte familiar, a parte amorosa, sentimental. Que interessante, né? E outra coisa que ela é muito rica, isso aí tem tudo a ver com a minha especialidade, com a coloproctologia, que é o trato de intestino, intestino preso, constipação, uma digestão, é que a planta Oroponobis, ela é riquíssima em fibras. E isso aí, se você consumir água durante o dia, você vai melhorar o funcionamento do teu intestino, porque melhora a peristalse. E também tem um auxílio no esvaziamento gástrico. Ou seja, pessoas que têm a famosa má digestão. Ah, eu como, parece que passa 4, 5 horas, estou com a comida entalada aqui. Outros dizem, estou arrotando a comida. Muito tempo depois, a planta Oroponobis, ela é também interessante para isso, ok? Tanto que muitas pessoas têm dito assim, ah, doutor, mas eu emagreci depois que eu comecei a consumir a planta Oroponobis. É que na verdade, como ela é rica em fibra, sempre que nós consumimos mais fibra do que o habitual, nos dá uma sensação de saciedade. Parece que a gente come pouquinho e já está repleto, já está cheio, como é o termo feito no popular. Então, por isso que indiretamente, ela pode auxiliar no emagrecimento. Ela é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B, uma das principais que a gente tem, é vitamina B9. Você quer vitamina B9? B9? Ácido fólico. Ácido fólico que todos os obstetas dão para as gestantes, que é importante ter o ácido fólico para fechamento do tubo neural na criança, para não dar algum problema na parte do sistema nervoso central, da medula, do neném. Então, sempre se suplementa ácido fólico. Também a gente usa muito ácido fólico para tratamento de anemias. Tem isso aí. A planta Oroponobis é rica em cálcio, em magnésio, em fósforo. Se você for comparar, por exemplo, um espinafre, um alface com a planta Oroponobis, em relação a esse cálcio, a fósforo, a magnésio, essa planta é mais rica nestes elementos, nesses minerais, do que essas que nós convencionalmente consumimos. Então, eu estou aqui, talvez, abrindo a mente de vocês para uma planta nativa, que é pouco falada. Claro que você... Ah, eu não gosto de plantar nada. Em lojas de produtos naturais, já estão vendendo as folhas da planta Oroponobis. Ok? E como é que você consome? Que é uma curiosidade que muitos têm me perguntado. Você pode tirar as folhas, ela é totalmente comestível, e consumir como se fosse uma salada. Outras pessoas gostam de colocar em infusão e consumir em forma de chá. Pode? Pode. Você pode colocar em pratos quentes, ou, por exemplo, até misturar com arroz. Pode, porque ela não perde as propriedades depois que ela é esquentada. Olha que... que interessante. Ok? Ela tem um frutinho, até se você depois quiser entrar na internet, digitar o nome dessa plantinha aí, tem um frutinho, que também é comestível. Mas eu não vou falar sobre os benefícios desse fruto agora. Estou falando em relação à folha, tá? Que os principais estudos em relação à folha. Então, por que que talvez, em vez de consumir só alface, brócolis, espinafre, couve, por que que não entra na dieta do brasileiro a hora Tronobis? Com tantos benefícios assim, e agora estamos com vários estudos, nós temos uma tranquilidade de orientar você a conhecer essa planta. Ok? Mais uma vez, eu gostaria de dizer para você, não esqueça. Faça agora para não esquecer. Para você não custa nada. E é muito importante para nós. Dá um like, curta, se inscreva no canal. Quem nos acompanha no Instagram, até lá o local que eu mais respondo as perguntas, é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. E faça parte do nosso time Planeta Intestino. E até um próximo vídeo.